Começa hoje e vai até sexta-feira o período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Esta edição oferece 250 mil vagas e tem áreas prioritárias, como saúde, engenharia e formação de professores. Vamos saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Podem se inscrever no FIES os estudantes que participaram de alguma das edições do Enem a partir de 2010. Os candidatos devem ter tirado no exame média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Outro pré-requisito para participar do FIES é ter renda bruta mensal familiar por pessoa de até dois salários mínimos e meio. A partir desta edição, os candidatos vão ser classificados de acordo com a nota que tiraram no Enem. Não pode pedir o financiamento estudantil quem já tem diploma de curso superior. 63% das vagas oferecidas no FIES são para áreas consideradas estratégicas, prioritárias pelo governo. São engenharia, formação de professores e saúde as áreas consideradas prioritárias. Outro dado desta edição do FIES é que 65% das vagas são para cursos com nota 4 e 5 na avaliação feita pelo Ministério da Educação. O ministro Aloysio Mercadante afirma que melhorou a qualidade do FIES. Mudou a qualidade do FIES. Primeiro, a inscrição não é mais na instituição, é um portal público único. Segundo, tem prioridade para os cursos, são os cursos mais importantes para o desenvolvimento do Brasil, especialmente em engenharia, saúde e formação de professores. São as três áreas prioritárias. Vocês viram que a ampla maioria das bolsas vão para essas três áreas. Terceiro, as instituições tiveram que aumentar fortemente a oferta de vagas nos melhores cursos, nota 5 e nota 4. 65% vai para nota 5 e nota 4, quando era menos da metade até 2014. Por que isso? Porque esses cursos de melhor qualidade têm mais gente disputando e disposto a pagar. Mas nós queremos que os alunos de baixa renda tenham a possibilidade de estudar melhores cursos. Vamos conhecer agora a história da Elaine, que começou a fazer faculdade com a ajuda do FIES e já vê possibilidade de crescimento profissional e de melhorar a renda. Confira na reportagem da Ana Gabriela Salles. Aprender para ensinar. Trabalhar na área da educação sempre foi o sonho de Elaine. A partir do momento que eu me vi numa situação que eu já trabalhava dentro da área da educação, tinha já uma prática de mais de cinco anos, e não conseguia evoluir, porque a prática e a teoria realmente têm que andar juntas, eu sentia essa necessidade de procurar de que forma eu ia conseguir essa graduação, elevar o meu nível do médio para o superior. Foi então que ela decidiu cursar pedagogia, mas com dois filhos pequenos e sem condições financeiras, esse plano parecia estar longe de ser concretizado. Há três anos, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, foi a saída encontrada pela estudante, que já está no último ano do curso numa faculdade privada em Brasília. No caso dela, o valor integral das mensalidades é financiado pelo programa. Ele me ajuda 100%, porque o que eu tenho de desconto do valor do FIES, eu consigo complementar no pagamento, no custeio mesmo, dos materiais que eu preciso para poder estar estudando. E eu não preciso tirar esse valor da minha renda familiar para poder estar custeando os meus estudos. No turno contrário ao da faculdade, o aprendizado da Elaine continua. Ela segue para o estágio que conseguiu numa escola como professor auxiliar do ensino fundamental. Teoria e prática andam mesmo juntas para a Elaine, que já vê possibilidades de contratação depois dessa experiência de estágio. E a partir de hoje, mais estudantes de todo o país também podem se inscrever no FIES e buscar mais qualificação para o mercado de trabalho. Hoje eu consigo me ver dentro do mercado de trabalho. Antigamente eu me via limitada. Hoje o meu limite, ele se estendeu. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também fez um balanço do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior. Foram quase 1 milhão e 600 mil inscritos para pouco mais de 203 mil bolsas. Quase 60% dos candidatos são mulheres. E um outro destaque dessa edição do ProUni é que os cursos na área de engenharia foram os mais requisitados pelos estudantes. E Renata, os pré-selecionados no ProUni têm até a próxima segunda-feira para confirmar as informações fornecidas no momento da inscrição. Uma segunda chamada do ProUni está prevista para sair no dia 12 de fevereiro. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Luana. Boa noite.